Quem me dera Quem me dera decifrar O olhar das criancinhas O amor por desbravar O voo das andorinhas Quem me dera decifrar A tua melancolia Segredos do teu olhar Tua real poesia E o vento desgovernado Que sopra na pradaria Eu queria ter decifrado O porquê desta agonia Um raio que rasga o céu Uma luz incandescente As nuvens que são um véu Que cobrem o sol poente Gostava de decifrar A magia da amizade Um coração a pulsar E o porquê de uma saudade O mistério de um poema Segredos por desvendar Uma prece que é um dilema Gostava de decifrar